Minhas irmãs, eu vou mostrar um pouquinho da minha sala pra vocês, como é que tá linda essa sala. Olha que coisa linda, tudo limpo, arrumado, coloquei essa planta ali hoje, ó, que lindo. Essa bagunça daqui não tá lindo não, né, mas eu vou dar um jeito, essa parte daqui de dentro eu vou dar um jeito. Vou arrumar direitinho, botar umas prateleiras pra colocar os sapatos direitinho e colocar uma portinha, mas esqueça essa parte, olha só que lindo. Lindo, amo essa sala. Meu filho tá ali arrumando também, tá arrumando seu quarto, é vida? É, só vai encostar no meu quarto, esse daqui é mais confortável. E o meu quarto também tá um chuchuzinho, ó. Que linda essa planta, né? Apaixonada por ela, troquei ela de vaso hoje, minha irmã, porque ela tava muito feinha, troquei ela de vaso. A noite é de lua cheia, viu? Aquela esteira ali, a gente vai fazer uma coisa massa dessa esteira, vocês vão ver. A Carol tá colocando aqui os... como é que fala, amor? Os kits do banheiro. Já pôs aqui o negócio do... já botou aqui o negócio do... da... toalha. E agora é esse negócio da toalha do rosto, né? É. E depois a gente vai arrumar toda essa bagunça que tá aqui. Quer dizer, ele... Não é não, é? Hã? Aí você vai... Coloquei aquele negócio ali pra fechar o buraco, porque tava entrando tanto mosquito, tinha que ficar ali na luz. Aí pra fechar o buraco até chegar o vasculhante. Amo esse cantinho, ficou massa. E a cozinha, minhas irmãs, tá assim, toda limpa. Limpei, não parece, né? Ali é os bichinhos que caíram que tá voando, né? Eles caem ali mesmo, a gente limpa, eles caem, é um processo. É assim mesmo. Ah, e que eu comprei esse forno hoje? É bem espaçoso, né? Já liguei pra ver se tá funcionando, tá funcionando muito bem. E aí falta lavar só aqueles pratinhos. Mas eu vou fazer comida agora, fazer uma janta bem rápida. Aí, depois quando eu terminar eu lavo. É igual aqui, ó. A gente limpa o banheiro, mas aí os bichinhos caem tudo aqui, ó. É um problema. É assim mesmo. Até quando botar o forno, né? E fechar ali a janelinha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.